Quem acompanha as notícias ficou sabendo do caso de um professor de uma escola particular de São Paulo, caríssima, que cobra 12 mil reais de mensalidade, desafiando um aluno quando ele questionou durante uma palestra com a índia Sônia Guajajara sobre o agronegócio, porque o professor e a palestrante estavam dando a entender que os donos de terra, os produtores rurais, os grandes produtores rurais, eram um atraso do Brasil e estavam matando nossas florestas. O aluno questionou, foi cortado, foi agredido verbalmente porque ele foi minimizado diante do professor, o professor se dizendo formado em Harvard, que depois revelou-se uma mentira e acusando o aluno de não ter conhecimento nenhum. Bem, esse é apenas um entre tantos casos do que se convencionou chamar de doutrinação em sala de aula. Eu sou a Cristina Grêmio, colunista da Gazeta do Povo e para falar sobre esse assunto convidei a professora Paula Marisa, que você deve conhecer da internet. Ela virou uma influenciadora digital, mas tem experiência também de ter lecionado no ensino fundamental e médio durante sete anos no início da carreira. Eu estou aqui então com a professora Paula Marisa, que muitos de vocês já devem conhecer da internet. Ela está há alguns anos aí falando sobre educação e sobre outros temas nas redes sociais, no YouTube, mas já esteve muito tempo em sala de aula. Então, Paula, muito bem-vinda à Gazeta do Povo. Obrigada por dedicar um tempinho aqui da sua agenda, que eu sei que é corrida para os nossos leitores, espectadores. E eu queria já começar com a pergunta sobre o assunto mais recente em se tratando de doutrinação em sala de aula, que foi aquele caso triste de São Paulo, de um professor desafiando o aluno, querendo fazer parecer que todos os donos de terra, produtores do agronegócio, são do mal, para usar as palavras que eles vêm usando, e os do bem são os que não têm terra. Enfim, é aquela coisa já de querer formar uma opinião sem dar muita informação, né? Bom, Cristina, em primeiro lugar, eu quero agradecer o teu convite, sou fã do teu trabalho. Eu estou muito feliz de estar na Gazeta do Povo. O pessoal que acompanha o meu canal sabe que eu sou fã da Gazeta do Povo. Obrigada pelo espaço. E quando quiserem, é só chamar de novo. Mas direto ao assunto aqui. Sobre esse episódio da doutrinação, tem vários aspectos que a gente tem que analisar, mas eu acho que o principal deles, aquele que é um puxão de orelha em muitos pais, é o fato disso ter acontecido numa escola particular que tem uma mensalidade altíssima. Então, quando eu faço vídeos no meu canal falando sobre educação, sobre casos que acontecem em escolas públicas, eu vejo muitos comentários de pais falando assim, ainda bem que eu consigo manter o meu filho numa escola particular, que eu acompanho mais a educação do meu filho, mas as pessoas não se dão conta de que os professores que dão aula na escola particular também são os mesmos, muitas vezes, né? Muitas vezes são os mesmos que dão aula na escola pública. Ou, no mínimo, eles foram formados na mesma faculdade. Então, se o professor da escola pública tem esse tipo de discurso do opressor oprimido, né? Da luta de classes marxista, esse discurso que vem da universidade e acaba ecoando em todas as escolas. Arrisco dizer que pode acontecer, inclusive, em escolas militares. Porque o grande problema da doutrinação, ou o sucesso da doutrinação, né? É que ela é feita por pessoas que não têm nem consciência de que estão doutrinando. Eu não estou aqui defendendo professores que eles disseram, eu só estou analisando. Porque eu vivi dentro da sala dos professores e eu sei que muitos desses professores, não estou dizendo que é esse o caso, né? Mas estou aqui generalizando. Esses professores que falam essas coisas na sala, eles acham, algumas vezes, que estão fazendo isso pelo bem do aluno. Isso que eu estou pensando aqui. Você está falando, eu estou pensando como ex-aluna, como, mais bem que eu já me formei faz muito tempo, mas já havia isso 30 anos atrás, 40 anos atrás, tanto em sala de aula, de uma forma muito mais leve, mas já havia. Por exemplo, quando se tratava da questão do regime militar, de como aconteceu, de como foi, a própria Revolução Cubana, os estudos de comunismo, eram todos já muito direcionados para o lado comunista, para fazer parecer que desvirtuaram o que realmente aconteceu, para que a sociedade pensasse que o comunismo é que é a melhor saída para a vida social, para a vida em comunidade. E mais recentemente, como mãe de alunos, porque tenho filhos e percebi, inclusive a gente já vai entrar nesse tema também, durante a pandemia, que a gente pôde acompanhar mais de perto ainda, algumas coisas ficaram muito escancaradas, da forma como é feita, para quem acompanhou a rotina dos filhos dentro de casa também. Mas a gente tem essa impressão que os professores, em geral, eles acham que eles estão salvando a humanidade, ao formar uma nova geração militante, porque é uma militância que a gente veja, é uma doutrinação encaminhada para isso, vocês precisam agir, vocês precisam convencer seus pais disso, disso e daquilo. É mais ou menos por aí que está caminhando. Bem por aí. Quem é da área das licenciaturas e da pedagogia, agora vai reconhecer o que eu digo. O professor, dentro da universidade, nessa concepção construtivista, e aí a gente não está falando só do Paulo Freire, tem outros pensadores, tem o Vigodes, tem o Piaget, mas é uma hegemonia de pensadores da educação, se é que podemos chamar assim, mas todos eles são construtivistas. Então, é muito grave esse problema. O professor, ele acha que ele está fazendo um bem para o aluno, ele não tem noção de que aquilo é doutrinação, porque dentro dessa teoria que ele foi ensinado na escola, aquilo é educar. Olha como é complicado. Então, o grande problema que eu vejo, não é... Claro, a doutrinação, ela é um problema, mas o maior problema é ter essa hegemonia desse discurso. Ou seja, o professor que está se formando hoje, ele não tem acesso a nenhum outro tipo de doutrina, metodologia ou filosofia da educação. Geralmente, a educação clássica, a metodologia clássica, não é apresentada nas faculdades, ou quando ela é apresentada, ela é apresentada de forma depreciativa. Então, quando eu, vou dar pelo meu exemplo, eu, quando saí da faculdade, eu achava Paulo Freire lindo e maravilhoso. Eu achava que aquelas coisas que ele dizia no livro seriam aplicáveis na prática. Só que quando eu fui para a sala de aula e tentei colocar, eu vi que os meus alunos não estavam aprendendo. Talvez pela disciplina que eu estivesse lecionando, que é a educação física, que é impossível uma criança fingir que aprendeu a chutar uma bola. Ela vai chutar errado, eu estou ali vendo, eu não vou mentir para mim. Então, eu comecei a colocar nas minhas aulas aqueles métodos que eu tive na infância, que é aquela coisa assim, botar na fila, cada um vai fazer essa atividade, vai fazer assim, assim. É toda uma construção diferente e começou a dar certo. E aí que eu fui atrás de estudar. Então, a gente precisa cada vez mais de professores que alertem, porque muito dos problemas da educação, como, por exemplo, a violência escolar, e que professores sofrem violência na sala de aula, também são agredidos, são xingados. Isso deriva da teoria socioconstrutivista. E quando a gente não tem professores que mostrem essa realidade, porque para quem está dentro da sala de aula, é mais fácil dar os exemplos. Eu consigo conversar com o professor e dar um exemplo prático para ele. E a maioria dos professores que eu dou esses exemplos práticos de como o socioconstrutivismo leva a esse quadro, eles ficam estar recisos porque eles nunca ouviram ninguém falar sobre isso. Então, eles não têm nenhum arcabouço teórico, retórico, para se contrapor. E acabam caindo ali na famosa espiral de silêncio, ficam quietos e muitos se acomodam. Eu finjo que ensino, eles fingem que me pagam, eu vou aqui cuidar da minha aposentadoria. Não estou dizendo que são todos, tá? Mas a gente tem esse grupo de professores. Eu estava lendo um livro também na semana passada, que é Eu, Professora e Bornaut. E ela fala justamente sobre isso. Esse sistema incentiva que os professores doutrinadores continuem, porque eles ficam ali naquela hipocrisia, né? Não estou nem aí. Ou então até mesmo felizes de militar pela esquerda, o que é uma minoria, que tem consciência de que milita pela esquerda. É uma minoria. A maioria não sabe o que está fazendo. Ou então, aquele professor que realmente quer ensinar o aluno, ele acaba adoecendo. Porque dentro desse sistema, se prioriza só o aspecto sentimental do aluno. Então, se o aluno não pôde ir no dia de prova, porque de repente ele não estava muito afim, basta ir um bilhetinho do pai, e o professor é obrigado a elaborar toda uma nova prova, ou fazer outro tipo de coisa. Ou quando chega no conselho de classe, esse aluno é reprovado, o professor muitas vezes é obrigado a dar nota, a pagar no caderno ali o que está lápis, e colocar uma nota para ele ser aprovado, para que se mantenham os índices daqueles do MEC. É um problema... Aí a história a gente já vai mais a fundo, já pega as mudanças no MEC, nos anos do PT especialmente, não se reprova mais ninguém, mas já vinha antes também no governo Fernando Henrique, é toda uma construção mesmo, que vai deixando a escola muito solta, os pais também, a cultura toda vai mudando, os pais menos presentes. Eu queria até entrar nesse ponto, a importância da presença dos pais na educação dos filhos, porque a gente também percebe, claro, a sociedade mudou, as pessoas trabalham mais, passam mais horas no trânsito, tem mais dificuldade para manter a família, então, em tese, menos tempo para os filhos, largam mais na mão das escolas, isso comparando com gerações passadas. Mas feita essa ressalva, você percebe, especialmente do tempo que você estava em sala de aula, que há um distanciamento maior, que os pais não estão tão presentes na vida dos filhos, e talvez por isso não percebam o que está acontecendo? Sim, eu não vou entrar nos detalhes, mas essa mudança também não é por acaso, essa desvinculação dos pais com relação à educação dos filhos, ela é feita de maneira intencional, mas enfim, o quadro que a gente tem hoje é esse, os professores na sala de aula reclamando que os pais não vão à escola, e os pais em casa reclamando da doutrinação que acontece na sala de aula, ou então totalmente alienados, nem sabem o que o seu filho faz. Até aconteceu comigo um caso de uma mãe que foi buscar o boletim no conselho de classe e eu procurando o nome do filho que ela dizia não achei, e aí a gente acabou descobrindo que o filho dela estudava em outra escola. A mãe errou a escola do filho no conselho de classe. Então são casos que acontecem. Eu sei que a maioria dos pais não tem tanto tempo de acompanhar a educação dos filhos, mas aí ficou alerta. Se o pai não está de olho no que o filho vê na escola, quem é que está cuidando dessa educação? E a gente precisa pensar, não de uma maneira assim, ah, o professor é ruim, o aluno é bom, ou o aluno é ruim e o professor é bom. São várias nuances. Então eu aconselho os pais, que muitos pais me procuram preocupados no meu canal, que eles se aproximem dos professores de uma maneira que não seja botando os dois pés na porta, ah, por que doutrinou meu filho? Porque acontece aquilo que a gente falou no início, às vezes o professor, na cabeça dele, está fazendo algo de muito bom para o filho. Então tentar se aproximar do professor, principalmente numa época onde essa profissão está, infelizmente, tão desvalorizada, mesmo que seja um professor esquerdista, e a maioria não é, a maioria é aquele centrão, não sei, não entende política e acaba repetindo chavões, né? Mas se aproxima do professor, o professor vai se sentir valorizado, leva o filho na escola, manda um bilhetinho, às vezes, na agenda, quando o professor tiver uma demanda, conversa com o filho, de repente uma maçazinha, né? Um livro que mostre, fale sobre educação de uma maneira que não seja através da visão sócio-construtivista, olha, professor, passei numa loja, vi esse livro aqui, trouxe de presente para você, e quem sabe ir tentando conquistar aos poucos essa classe que, poxa, dos dois lados, tá, põe? De um lado a gente sofre porque somos doutrinadores, doutrinadores, e na sala de aula é terrível, terrível, às vezes o professor tem que dar aula com um aluno que está armado, com um aluno que está bêbado, com um aluno que consumiu substâncias ilícitas, e quando o professor retira esse aluno que está perturbando da sala, muitas vezes ele é chamado na Secretaria da Educação para justificar, então, a gente precisa não bater na classe dos professores, é claro que a doutrinação é perigosa, a gente tem que ficar atento, mas tentar uma abordagem de aproximação com essa classe, porque os professores são muito importantes, e tem uma regra na escola que diz o seguinte, depois que o professor fecha a porta da sala, a sala de aula é dele, então, mesmo que a universidade ou que o MEC venha com alguma nova norma, tem que trabalhar tal assunto na tua sala de aula, se o professor tiver a consciência, ele não vai fazer isso, então, a gente tem que não hostilizar, mas conquistar as aulas, olha só, eu defendendo os professores aqui, mas eles estão... Mas temos que defender, obviamente, eu sou filha de professores, tenho irmãos, cunhados, professores, e fui aluna, obviamente, sou mãe de aluno, a gente tem que defender os professores, e eu concordo plenamente com você, talvez, é o que está faltando em todos os setores da sociedade, o diálogo, aproximação, tentar entender, em vez de chegar com um monte de pedras na mão para tacar a pedra e agredir mais ainda uma pessoa que já se sente agredida, porque efetivamente enfrenta dificuldades, todos enfrentamos, mas a gente precisa ter um pouco desse cara. E até porque, só um apartezinho rápido, tem esquerdista que é um excelente professor, gente, o meu melhor professor de português na escola, eu fui descobrir depois que ele era super esquerdista, mas até hoje eu sei regra de acentuação graças a ele, então tem que ter isso na cabeça, mesmo que o cara vote na esquerda, sei lá, goste do Boulos, às vezes é uma pessoa que não estudou muito sobre política, mas naquela área de conhecimento dela, portuguesa, matemática, ciências, ela é exemplar, porque ela é apaixonada por ensinar, então tirar esse estereótipo e tentar trazer os professores para o nosso lado. Esse aí era tão bom, né, Paula, que você nem sabia que ele tinha uma ideologia assim ou assada. Exatamente, que seria o ideal, né, não é legal nem o professor ficar falando de Lula e nem de Bolsonaro na sala de aula, eu sou contra essas duas coisas, eu acho que a sala de aula é sagrada. É, nem de Lula, nem de Bolsonaro e nem das ideologias de direita, de esquerda, do que quer que seja, ou do centro, eu agora estou chamando de centro extremo, porque só existe extremo nas pontas, mas os do centro se acham os pacíficos, quando na verdade às vezes eles é que estão fomentando ainda mais essa polarização, né, mas sem querer desvirtuar para a política, agradeço demais esse papo, viu, Paula, eu queria falar, pegando aquele assunto do caso de São Paulo, mas sem entrar no detalhe mesmo, porque é só um exemplo, e quantos outros não há que a gente não fica nem sabendo, né, eu acho importante que os pais tenham essa visão, e todo mundo é pai, ou é tio, ou é avô, e tem crianças ou adolescentes na família, a gente também tentar orientar dentro da família como nós, individualmente, podemos começar uma ofensiva, no bom sentido, de tentar melhorar isso, sem entrar no aspecto político que realmente gera muita discórdia. É verdade. Obrigada, viu? Então, assim, só uma dica final para os pais, sejam amigos dos seus filhos, olhem as mochilas e sejam pessoas interessantes, isso vai salvar o filho de vocês. Muito obrigada, Cristina. Obrigada, viu, Paula, obrigada mesmo, e a gente volta a se falar com certeza. Tenho certeza que os leitores e os espectadores da Gazeta gostaram desse papo e vão ficar com um gostinho de quero mais. Voltaremos, então. Obrigada. Tchau. Agradeço também a você que assistiu a entrevista até aqui e te faço um convite, caso ainda não seja assinante da Gazeta do Povo, para ver mais conteúdos como esse, conteúdos exclusivos, produzidos por mais de 40 colunistas, te convido a entrar para a nossa comunidade de assinantes. Se apontar a câmera do celular para esse QR Code que aparece na tela ou clicar no link na descrição do vídeo, você terá acesso a uma promoção exclusiva. Lembrando que, como assinante, você também apoia o nosso jornalismo, ajuda a manter vivo um jornalismo único no Brasil. Eu sou o colunista lá da Gazeta e te espero no Jornal. e te espero no Jornalismo. E aí o Jornalismo é um jornalismo único no Brasil. E aí o Jornalismo é um jornalismo único no Brasil. E aí o Jornalismo é um jornalismo único no Brasil. E aí o Jornalismo